Música Hoje é domingo, pé de cacimba Cacimba de barro, bate no jarro O zarra é de ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente Hoje é domingo, pé de cacimba Cacimba de barro, bate no jarro O zarra é de ouro, bate no touro O touro é valente A gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo Hoje é domingo Pé de cachimba Cachimba de barro Bate no jorra O jorra de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente Hoje é domingo Pé de cachimba Cachimba de barro Bate no jorra O jorra de ouro Bate no touro O touro é valente A gente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo A gente é fraco, cai no buraco O buraco é fundo, acabou-se o mundo O buraco é fundo